E aí rapaziada, tá cedo ainda, ainda faltam 7 minutos, mas eu já tô aqui nos preparativos, começando a receber a galera, né? Comecei a afinar os instrumentos pra não pagar mico, atualmente vai ter que dar uma outra afinadinha durante a live, não tem jeito, né? Bem-vindos aí, sejam todos bem-vindos, eu tô vendo as figurinhas, aqui Pipo, reconheci o Pipo, qual é Pipo? Beleza, irmão? Beleza, Felipe? E aquela motoca? Ah, eu tô sem moto aqui por enquanto, mas tá nos meus planos pra próxima primavera comprar uma moto. Se as coisas estiverem como eu gostaria que estivessem, se elas ficarem do jeito que eu planejei, do jeito que eu quero, eu pretendo comprar uma Kawasaki Versys 1000, 1100, alguma coisa assim, mas se as coisas não forem ainda, demorarem um pouco mais, não ficarem tão rapidamente do jeito que eu espero, a minha intenção é comprar uma Shadowzinha 750 ou uma 1200 usada antiga, aqui é barato, aqui é barato, merreca, com 1500 dólares você compra uma Shadow VT 1200 2003, sacou? Isso aí, rodando todo sábado, beleza. Fala, Andréia, beleza, querida? Juvenil, tá tranquilo? Saudades de vocês, meus irmãos guerreiros, alguém passa uma mensagem pra aquele boiola lá do Ricardo pra ver se ele assiste também. E aí, Ari, grande Ariadne, é, tranquilaço, tô vendo o Tony aí também com Sandra, sejam bem-vindos, eu conforme eu falei, a live começava às 7 horas daqui, às 8 daí, ainda faltam 6 minutos, eu tô aqui recebendo a galera, a Versys tem 650 e 1100 aqui, cara, 1000, 1100, se eu não me engano, eu já até vi umas usadas, sacou? Bom, pra dar oi pra vocês, né, já que quem só chegou até agora é chegado mesmo, então, tem uma música que eu sempre tive problema de tocar no violão, às vezes por causa do tom da voz, às vezes, não sei, preconceito às vezes também, né, enfim. E eu, só um instante, beleza, eu não tocava, fala Max, bem-vindo, irmão. Então, essa é a música que eu gosto, de repente, no meio, eu vou parar aqui só pra baixar a letra, porque eu não me lembro da letra, mas eu gosto muito disso aqui. Eita! Penso em você, seu jeito de falar, sua maneira de ser e perguntar, que é muito natural. Fala, Valtinho! Como é natural, Bernardo, um desejo de ver a cor da estrada desaparecer. Vou seguir os passos e tentar saber. Quero sem pensar, o seu jeito de calar, de ouvir aquele resto de canção que morre pelo ar, que brinca pelo ar. Eu me perdi, coisa natural em seu corpo, tão sereno, a velha mania de cantar. Voz do coração deixou, me perguntar sempre onde andará. Você em meu coração, a razão, não esqueço você. Quero sem pensar, o seu jeito de calar, de ouvir aquele resto de canção que morre pelo ar. Vem cá pelo ar, como coisa natural, em seu corpo tão sereno, acende a velha mania de cantar. Voz do coração deixou, me perguntar sempre onde andará. Você em meu coração, a razão, não esqueço vocês. Não esqueço vocês. Não é roupa nova não, Pipo, isso aqui é 14 Bis. Eu fico até errepiado, eu gosto... Quem me apresentou 14 Bis, cara, eu vou te falar. Eu comprei um disco do 14 Bis uma vez que tinha... Foi assim... Como ver o mar... Eu comprei esse disco. E aí... Logo depois eu fui apresentado ao padrinho do meu filho, Marcelo Holanda, que foi meu parceiro na banda Alma Brasil. E ele é viciado, fissurado completamente em 14 Bis, cara. Ele vivia tocando essa música. Eu lembro dele tocando essa música a primeira vez, cara. Na casa do Guilherme, falecido Guilherme, Deus o Tenha. A gente... Eu tava tocando 2 Vols do Montenegro, me apresentaram o Marcelo. Pô, ele não gosta de Anas Havaí, não. Não gosto, não. Mas posso até ver uma pra tocar pra tu, Filipão. Qual é, Filipo? Tá me sacaneando? Separei já o que você me pediu. Aguarde, aguarde. Tá vendo? Dizem que eu não aceito o pedido, mas se me pedir com antecedência, igual o Felipe fez, ele me deu umas sugestões, eu escolhi algumas coisas e vou tocar hoje. Então, essa música que eu toquei me lembra muito Marcelinho tocando isso lá na casa do Marcelo. Marcelinho é padrinho do meu filho, inclusive. Me deu um emprego que mudou a minha vida, na Xerox do Brasil. Onde eu conheci minha esposa, mãe dos meus filhos. Onde eu fiz carreira na área de vendas, muito bem sucedido, graças a Deus. Eu sei que você sabe. Vou tocar assim, Filipão, não se preocupa não. Deixa eu pegar meu iPad aqui que tava carregando. Porque eu separei um setlist pra tocar. Isso aqui era só uma introdução. Eu tenho um setlist aqui pronto. Meu iPad é um iPad moderníssimo, jurássico. Acho que é iPad 2. Mas me atende, tá me funcionando. Com meu telefone eu não preciso de um iPad. O iPad eu só uso pra ler as letras porque ficam maiores. Eu lembro dos acordes, mas não lembro das letras. Olha o que é a idade, né cara? Brincadeira, a gente vai ficando velho. É uma bosta. Bom, conforme eu tinha falado outra vez, meu amigo André Caco faz muita live, faz umas lives maneiras por sinal. E ele é muito temático, ele sempre tem um tema a seguir e tal. Eu acho que o tema aqui é música. Da última vez meu tema foi a minha adolescência. Hoje o tema aqui é realmente música. E essa música que eu vou tocar agora, cara, caralho, eu nunca... Desculpa pelo avião. Eu sempre adorei essa música e nunca fui capaz de me dedicar a tocá-la. Hoje eu vou tentar, eu nem ensaio, juro pra vocês, não ensaiei. Mas eu preparei o Sete Liches pra começar com essa música. Isso. Porque essa música aqui eu gostava muito, cara. O Dinei Jorge tocava isso no hobby e eu ficava louco. Foi 14 Bishow que você viu o primeiro show? Fala, Meire. Beleza? Manda um abraço aí pro André e pra filhona. Beijos em casa. Tony, manda um beijo pra minha filhada, pra minha outra sobrinha, minha cunhada. Muito obrigado pela presença. Isso que eu vou tocar aqui agora é Gilberto Gil, mas pouca gente conhece. Eu gosto muito, chama Clichê do Clichê. Vamos ver se ainda é. Não vou jogar meu destino contra o seu, num filme piegas sem sal. Não vou chorar, nem fingir que o amor morreu, chega de trama banal. Seja ator, nosso amor, nosso artigo, no teatro, no japonês. Onde o ator é ao mesmo tempo atriz, vestes da mesma nudez. O lugar mandou, como Pierre Roulefort, só no cinema francês. O seu barco, um belo anúncio de xampu. O seu barco, um belo anúncio de xampu. Só fica bem nas TVs. Melhor viver nosso papel bem normal. Que a vida nos reservou. Interpretar nosso bem e nosso mal. Sem texto e nem diretor. Chega de representar. Chega de representar. Que nós não queremos ser. Não vamos nos transformar. Num casal clichê do clichê. Que nós não queremos ser. Que nós 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 queremos ser. Seu destino quanto o meu Num filme pega e sem sal Caraca, bicho, essa música é muito legal, muito legal Eu lembro do Rob e do Dini tocando isso E quem cantava isso fazia a segunda voz E aí já é promessa, a gente vai fazer uma gravação Eu tô começando um projeto, vou fazer clipes, sacou? Eu, Canela, Marcelinho Mais algumas pessoas que ainda estão aí sendo convidadas Vamos fazer, vamos gravar algumas canções Cada um gravando a sua parte em casa Eu vou salvar esse áudio todo Pegar fotos ou vídeos nossas E fazer um videoclipe com o fundo musical sendo a nossa música, sacou? E essa música eu faço questão, questão Vou até comprar um bongô pra... Porra! Ah, garoto! Vai ficar maneiríssimo, maneiríssimo E aí, o que vocês acharam dessa canção? Quem conhecia, quem não conhecia? É, tô vendo aqui André, você amarrou na ideia? Beleza, obrigado, meu amor Tony Felipe não conhecia não, Felipe? Esse som é das antigas, do Gilberto Gil E parece até a música do Marília Não sei quem ouviu de quem Oi, mãe! Tudo bom? Te amo Tamo junto Isso aí, galera Essa live Não tem título não, mas é a live do Marcelo Ieda De toda sexta-feira Se acostumem comigo Vocês que estão curtindo, é óbvio, né? São todos muito bem-vindos Aqui é o espaço pra se falar de música Pra ouvir boa música Enfim Como eu tava falando Essa música marcou muito meus tempos de música no bar E aí, teve uma época que tava muito em alta Aquela galera do Nordeste, né? Na época do Grande Encontro Não sei se vocês lembram disso Conhecia não, André? Essa música é Gilberto Gil Essa das antiga, é maneira Isso é o maior som, o maior som Isso é dos anos 80, né, bicho? Na época que tocava nos botequins da Vila Nos botequins não Nos barzinhos de música ao vivo Da Tijuca, Vila Isabel E adjacências Antes de começar a viajar E aí Eu separei essa música aqui Porque essa música aqui Eu nunca lembro da letra inteira Eu sou um cocô Pra falar de letra Então eu botei a letra aqui no computador E vou ter que ficar baixando São duas páginas Muito tempo que eu não tocava isso Vamos lá Não vou tocar nesse violão aqui não Vamos tocar no outro Esse violão de lá É meu violão espanhol Muito maneiro o violão Esse aqui é meu Epiphone By Gibson É o mais recente Aqui são É outro tipo de som Fala Simone Tudo bom, querida? Como tá Renato? Manda um abraço aí pra ele Um beijo pra você Passa zap aí pra galera lá da Tijuca Galera lá pra que tiver afim de assistir a live Vim aqui toda sexta-feira Eu tô tocando aqui Eu tenho repertório ainda de umas 15 músicas Não, umas 10 músicas pra tocar Então tamo junto aí Galera da Zadoff Tamo junto representando vocês Galera dos Dragões Guerreiros Eu ainda sou um dragão guerreiro Da Rua Ceará Meu motoclube Meu presidente Ricardo Tamo junto Então essa Isso aqui era uma música Que a gente tocava muito ali na vila Mas Eu nunca sabia a letra Tá aqui Eu sou essa solidão Espalho coisas sobre um chão de giz A meros levanei estorros A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar Num pano de guardar confete Eu vou te jogar Num pano de guardar confete Esparo balas de canhão É inútil Pois existe um grão-viz Há tantas violetas velhas Sem um colibri Oi amor Milene Queria usar, quem sabe Uma camisa de força Num ou de frenos Mas não vão gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim O meu batom Fala Voxinha Essa música é maneirista Fala aí Holandês Acabei de falar de você aqui Agora pega um caminhão Na luna voa No caute Outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's over baby Floyd explica Mas não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Um sorão Nem vou lhe beijar Bem-vindo Antônio Mário dos Anjos Canela Gastando assim o meu batom Isso explica porque o sexo é assunto popular É, José Ramalho é muito show No mais Estou indo embora Baby No mais Estou indo embora Baby, baby No mais Estou indo embora Baby No mais Estou indo embora Baby Estou indo embora E aí Estou indo embora E aí E aí Eu tava torcendo pra acabar essa música Minha boca tá seca igual isopor É só trazer a cerveja que isopor eu já tenho Eu tava bebendo muita Coca-Cola Eu resolvi beber água Vai chover E aí, holandês, beleza? Eu abri a live de hoje Depois que tiver terminado de gravar Você vai ouvir com a música em sua homenagem Lembrando a gente naquela viagem lá Nem comentei com o pessoal da viagem Mas lembrando daquela viagem pra Cachoeira de Macacu de Brasília A Brasília Vermelha, não era amarela não A Brasília Vermelha, só eu, maluco, né? Marcelo, meu compadre Na época com sua namorada Eu e Eduardinho Capes, baterista da Alma Brasil Fomos nós quatro pra um sítio O Massarinho no quarto, eu e o Eduardinho, porra, né? Segurando vela E a gente jogava sueca tomando cachaça Todo mundo muito louco, muito bêbado, caralho Não tinha comida, não tinha luz A parada era bateria de caminhão Que acendia umas lâmpadazinhas vermelhinhas assim As lâmpadazinhas brancas, mas de caminhão Esse era o sítio da minha ex-namorada, a Márcia Oi, Márcia, se você estiver assistindo Amor, você foi muito tempo, tá? Eu não vou conhecer você ainda não Eu tinha 18 anos 19 E a gente foi pra esse sítio Nós ficamos jogando sueca Pedimos pra fazer um café O Marcelo safado ficou o café na meia pra gente Só de raiva, porque ele não queria fazer o café E a gente bebendo café E ele rindo da gente Sei que a gente botou um feijão pra cozinhar Com paio, pra cacete No fogão de lenha E o feijão nem fervia O feijão, a gente abandonou aquilo Comer um miojo e foi dormir Quando deu 3 horas da manhã Eu acordei Pra beber água E escutei aquele barulho Passando a pastinha Era o feijão ebulindo Cozido pronto Só faltava refogar Eu acordei todo mundo Refoguei uma cabeça de alho Joguei dentro da panela Caralho, eu nunca comi tanto feijão na minha vida Com tão gosto Não é nem gosto Era fome mesmo Como diria Ariano Suassona Era fome Caraca, bicho A gente tava sim No auge Então Marcelinho Lembrando disso Eu abri hoje Só pra você saber Vou tocar só o solinho Pra você ver o que que era O meu negócio não é esse Como eu falei Eu tenho o maior problema De tocar isso no violão Eu sou uma bolota O Marcelo bebeu Até gritar que era uma bolota De casaco Cheio de casaco Caiu pro lado Desmaiou A namorada dele Puxou ele pro canto Levou ele pra cama Tava na mão do palhaço Graças a Deus Ele tinha ela pra cuidar dele Aí eu já fiquei bêbado Eu já fiquei muito bêbado Acho que a vez que eu mais fiquei bêbado Foi com o meu compadre Tadeu Que eu entrei no carro Em responsabilidade Liguei o carro Olhei pra frente E eu falei assim Não Não dá pra dirigir Aí desliguei o carro Falei Tadeu Vamos mergulhar na Cachoeira Foi lá em São Pedro da Sé A segunda vez que eu fiquei mais bêbado Foi essa com o Marcelo Aquele dia foi Assim sinistro E aí continuando Com essa galera lá do Nordeste Eu separei isso aqui também Vocês que fazem parte Dessa massa Que passam os projetos Do futuro É duro tanto ter Que caminhar E dar Muito mais do que receber E ter que demonstrar Sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa Engrenagem Já sentia ferrugem Lhe comer E aí Vida de gado Ovo marcado E Ovo feliz Lá fora faz um tempo Confortável Confortável A vigilância A vigilância Cuida O normal Os automóveis O que sobrou O que sobrou Apesar de viver tão perto dela E sonham com os melhores tempos idos Contemplam esta vida numa cela E esperam nova possibilidade De verem esse mundo se acabar A arca de Noé, o dirigível Não voam, nem se pode flutuar Não voam, nem se pode flutuar Não voam, nem se pode flutuar Ei, oh vida de gado Ovo marcado, ei Ovo feliz Ei, oh vida de gado Ovo marcado, ei Ovo feliz Pode crer, Canela Vamos fazer isso nas gravações, velho Eu tava comentando com a galera aqui Antes de vocês e Holanda chegarem Deu um problema violento aqui de Amazon Chegando minhas paradas que eu comprei pra começar esse projeto Eu comprei uma mesa, veio sem fonte Eu comprei a fonte, a fonte extraviou Aí o cara estornou, não me cobrou Tô me mandando uma de graça Mas eu não posso reclamar do tempo Que tá demorando pra chegar Pra poder ligar minha mesa no computador Vou começar a fazer algumas gravações E mandar pro Canela e pro Holanda A logística diz de como é O que vai fazer o que A gente vai A gente já tá vendo E aí depois de pronto Pronta a música Eu, Marcelo Marcelo Holanda Mário Canela Talvez mais alguém Eu ainda Tô nessa fase de projetos Tô pensando em chamar o Tatar O Tatar Tô com a lentinha pra botar uma guitarra De repente Em algumas músicas Tô afim de botar um bongo Tô vendo aqui bateria eletrônica no computador No iPad No garage band Enfim Tá tudo planejado E aí a gente vai fazer uns vídeos pessoais Nossos Da família se quiser Enfim Pra eu misturar esses vídeos E fazer um videoclipe com as músicas É essa a ideia Entendeu? Só registrando pra todo mundo Pra quem tá chegando agora Essa é a live do Ieda Eu tô aqui Homenageando a boa música Independente da origem dela Eu por enquanto Tô tocando em inglês Espanhol e português Só Mas mais em português Que eu gosto muito Eu tinha me separado Pra trocar com o Frevo Mulher Mas eu já Eu já até gravei Essa semana O Frevo Mulher Então eu não vou Não vou fazer o Frevo Mulher Hoje não Mas eu lembro muito Pela sua cabileira Vermelha Pelos raios desse sol Tá fora do tom Caraca, eu esqueci isso, gente Não tô acreditando Táxi do mar Tem anos que eu não tô Live é bom por isso Você não tem que se preocupar Se erra, se não erra Eu erro mesmo Que esse fã Dane, entendeu? Quando me deu seu amor Tomei Um dia dezesseis de maio Viajei Espaço, nave, atropelado Procurei Meu amor é peado Apenas apanhei Tô fora do tom Apenas apanhei Caraca, eu não consigo pegar o tom Caraca, eu não vou tocar a música Desisto Um abraço Não é isso Não é pra ser Não é pra ser Depois eu treino Como eu falei Eu não tô treinando As músicas Marcelinho Pra você Para melhor a gente não compreender O que passou a chamar a felicidade Nem o lugar Nem o lugar Mas terá Mas terá Para melhor a gente não compreender O que fez sem parar E me levou Nem o lugar Nem nada para falar O que restou de nós dois Não faz sentido Procurei Não pensar Me franquei Me franquei Nesse quarto Nesse quarto Corpo livre Sem sonho É como um silêncio Que veio morar Nesse quarto Corpo livre Sem sonho Essa é pra tu Parceiro Também não Também não Deveríamos ter tocado Essa é natural Que eu gosto muito Penso em você Penso em você No seu jeito de falar Sua maneira de ser E perguntar Que é muito natural Essa tá no início da live lá Bom Voltando Eu vou voltar pro nylon Porque eu toquei nylon A minha vida inteira Eu gosto muito do som do ar Só amo meu violão de jazz Mas Tem vezes Que o nylon É igual Eu vi Eu vi Noutro dia O Alexandre Sá meu camarada Nosso amigo Meu amigo Me mandou um tiktok Da mulher Perguntando pro Leonardo Qual o tipo de mulher Que você gosta Ele falou A viva Eu acho Que é mais ou menos Por aí Em relação A música Saca Em relação A instrumento Eu gosto De todos eles Mas Eu tenho Eu sinto muita falta Do meu epifone Que tá lá Com o Marco André Aquele é o violão Da minha vida Não adianta Sinto falta dele Vou sentir Pra sempre Adoro esse violão O violão aqui É muito bom Mas eu Falou Adê o Marcelinho Isso aqui Cara Marcelinho Tá preparado Coração Canela Galera que curtiu Oswaldo Montenegro É na clareza da mente Que explode a procura De um novo processo E o que é meu direito Eu exijo Não peço Com a intensidade De quem quer viver Optar ir ou não Por ali A nossa primeira antena É a palavra Que amplia a verdade Que assusta E a gente repete E a gente repete O que quer Mas não busca E de um modo abstrato De combinada Poderia dizer Quando um pouco de mate Ela vai te fazer Como os loucos Falando Eu só penso Perdão E talito E a gente Assim tendo Algum dia De ser Como o louco Que chote A mágica Insiste em guardar Seu pote A má linda Falar O que eu ia dizer Não, não é o jurubéba não Mas qualquer dia Você vai me ver Disfarçado Fazer como eu Disfarçado Fantasia Magia Tomei fantasia Do que venha a ser E espero Da minha cabeça De ser Invertida Só na pia E era só um curso No rock E roubou Minha loucura Fui eu Agora devolvi Na clareza da mente Que explode a procura De um novo processo Que o que é mais direito Eu exijo Não peço Com a universidade Quem quer viver É vitário Ou não Por ali Porra, isso é foda, né? A nossa primeira Eu tenho a palavra Que eu pio É verdade Que assusta Que a gente se espere Que ela não busca De um modo abstrato Se o que fez Mas qualquer dia Você vai te ver Mas qualquer dia Vai ter que ficar Definido Caminha Mais louco Do que a suposta Sabedoria Magia Do que hoje Procuro entender E o que espera Da minha cabeça De ser invertida Sem nada E eu já Vamo pros virar Rock E roubou Minha loucura Fui eu Agora devolvi Cara, essa música Pra cantar É o cacete É igual Incompatibilidade Sem respirar, né? Sem respirar Isso chama-se Quebra-cabeça Sem luz, cara Quebra-cabeça Sem luz Do Oswaldo Montenegro Juro Beba, cara Foi meu primeiro violão Mas o violão Na minha vida Foi meu epifone Meu epifone De nylon Que eu toquei Com a Alma Brasil Sempre Eu lembro Que eu Trabalhava Na Xerox Gente Olha só Que coisa, né? Xerox Tinha ganhado Uma licitação No Banco do Brasil E tinha que Fornecer 150 equipamentos Que não se fabricavam Mais Obrigado, mãe Não fabricavam mais Que era pra imprimir Com toner magnético Pra impressão de cheque Segunda via de cheque Alguma coisa dessa Ia pagar uma multa Absurda E eu tinha um cliente Não vou dizer qual cliente Que tinha um parque enorme As impressoras E tava reclamando Que queria trocar Mas queria pagar baratinho Eu recebi a valdo Meu gerente Pra trocar as impressoras Dele de graça Ou fazer qualquer negócio Que eu achasse Que dava e desse pra fazer Mas podia trocar Até de graça Eu vendi As 150 impressoras Pra ele Por 2 mil dólares Cada uma Na época Trocamos as impressoras Recolhendo com a outra Com um par de pagamento Recolhendo as antigas Não pagamos a multa A comissão desse negócio Sei lá Dava uns Mil reais Algo assim É Um negocinho Que eu vendi barato As impressoras Mas O setor de comissões Da empresa Na pessoa Do Beloc Me agraciou Com um bônus Para o atingimento De objetivos Porque eles economizaram Milhões Um milhão Não sei Uma grana forte Numa multa E Ele me agraciou Com 10 mil reais De bônus Caraca Eu fiquei louco 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 Fala Felipão Felipe Trota Meu camarada O homem do corpo Exposto Andava com aquele macacão Com os órgãos Do corpo humano Desenhados Muito maneiro Então Eu saí correndo Quando eu vi Meu contra-cheque E fui ali Para a rua da Carioca Voado Comprar O primeiro que viu Esse violão Foi o Afrânio O primeiro que viu Esse violão Foi o Afrânio Um epifone De nylon Meio Não sei Aquela cor tradicional Bem escura Isso aqui Marrom Bem alaranjado Captação Marcos Deve me falar depois Fichmann Excelente violão Me acompanhou a vida inteira E era duro Bem pesado Depois eu regulei Mas aí A gente tocava também Um negocinho De dizer assim Ó Uma tarde De verão Em que nevava Pra cacete Eu compus Um grande rock Grande Com uma ponta De um alfinete É o Ica Era grande Como é grande Tudo que não está A mão Com totalmente Grindade Eu fiz esta canção Toda grande A obra de arte Quase sempre Pede um tema Eu achei Um personagem Pra falar no meu Poema É o tal Que de cultura É o varentão Do nosso Que alastro Na nossa vida Bem pior que a peste Ele andava Pelo Vários Arrotando a tal cultura Dividia a nossa história Em linha mole Em linha dura Se alguém o desafiava Se alguém o desafiava Desfileia sem perdão Nove ou dez palavras Para achar Se ganhava discussão A incoerência É inverossímil É antropofagia bilovilesca Vocês não acham? Desfilava em Ipanema O anjo da contracultura E sorria lá de cima Ninguém estava à sua altura E se alguém não entendeu O filme que ele viu Explicava o simbônico Aquilo era o Brasil Já havia feito yoga Transboa e transcendental Não ligava para moda Esse era original Não estudava Só fazia pesquisa pelo Brasil E sacava da garganta Os nomes que ninguém viu Já dizia Marco e Dutreu No seu livro France Belt Que a normal E a transcendência É a virtude Fora Leste E o que o Freud Não explica Pesquisei no Afeganistão Já dizia Rala Pra F É gold Irmão Cama Dice Cri Ferraus É neferretra Mela Causa Tem um quê De homossexualismo Nesse tal De piquei Maus E dizia Ser poeta Mas não escrevia Não Pra manter Sua arte E sem corrupção Mas um dia De repente Lá no bar Apareceu Alguém que era Consistente O que já tem Tremeu Sacou Putou Copo Já gritando Ele não Entende nada Mas o outro Não tinha medo E soltou Uma gagalhada Que de cultura Quis fugir Mas o outro Não deixou Tirou um livro Verdadeiro E no quinto Chocou E ao contar Do fogo Do nós Que destrevenceu Quando um grito Se ouviu Que de cultura Morrer 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 Atos Agaspatos Agrippinis Mandiocatos Estes Maior 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 Eu separei Umas coisinhas Interessantes Para tocar hoje Osvaldo Lembra gente? Meus parceiros Me pediram Duas músicas Que eu já toquei Nas lives Mas Vamos lá Um por um Fui internado ontem Na cabine 103 Dos cuisos Urgente dentro Só comigo Tinha um 10 Sou doente Do peito Sou doente Do coração A minha cama Já virou leito Disseram Que eu pedia razão Sou o maluco Da ideia Guiando o carro Na contramão Saí do palco Fui pro plateia Saí do palco Fui pro porão Fui internado ontem Gravou canela Na cabine 103 Dos cuisos Dos cuisos De dentro Só comigo Tinha um 10 Sou doente Do peito Sou doente Do coração A minha cama Já virou leito Disseram Que eu pedia razão Sou o maluco Da ideia Guiando o carro Na contramão Saí do palco Fui pro plateia Saí do palco Fui pro porão Yeah Gostou canelinha Aquilo é só uma ideia Não é O que você achou Da ideia Da melodia de sax Que em alguns trechinhos Eu consegui fazer Eu achei que Porra Eu achei não Tenho certeza Que isso pode ser Pra tenor Pra soprano Não pra tenor Eu acho Sei lá Você sabe melhor que eu Celina Não vou tocar Magalinha não Magalinha depois Eu gravo só pra você Amor Mas já tem vídeo Gravado de magalinha Mas eu vou tocar Pra você assim Você gosta Que eu sei Vento solar E estrelas do mar Você ainda quer morar comigo Vento solar E estrelas do mar A terra azul da cor do teu vestido Se eu dançar Não chore não É só poesia É seu vestido Não É só Se eu dançar Não chore não É só a lua É seu vestido Cor de mar Que a lua Ainda moro Nessa mesma lua Como vai você? Sol, girassol Verde e vento solar Você ainda quer Morar comigo Vento solar Estrelas do mar Um girassol da cor Do seu cabelo Se eu morrer Não chore não É só poesia Eu só preciso ter você Por mais um dia Ainda gosto de dançar Bom dia Como vai você? Você vem? Ou será Que é tarde demais? Demais Demais O meu pensamento Tem a cor Do seu vestido Como um girassol Que tem a cor Dos seus cabelos O meu pensamento O meu pensamento Tem a cor Do seu vestido Como um girassol Que tem a cor Dos seus cabelos Você vem? Ou será Que é tarde demais? Sem palavras? Eu uma vez Estava com a minha esposa No carro E comecei a chorar Por causa da música Que estava tocando Porque eu achava Que era a minha vida Que era Porque não eu Porque não eu Porque não eu Né? Porque não eu Mas eu descobri Que minha música Não era essa não Por incrível que pareça Parecia até ser piegas Mas Eu não quero tocar Nesse aqui não Esse aqui tem que suar Bem Melódico Bem harmônico Mônico Quando eu era pequeno Eu achava a vida chata Como não devia ser Os garotos da escola Só afim de jogar bola E eu queria ir tocar Guitarra na TV Aí veio a adolescência E pintou a diferença Foi difícil esquecer A garota mais bonita Também era a mais rica E me fazia de escravo O seu bel prazer Quando eu sair de casa Minha mãe me diz Baby Você vai se arrepender Pois o mundo lá fora Num segundo te devora Dito e feito Mas eu não dei o braço a você Hoje eu vendo sonhos Ilusões de romance Te toco minha vida Por um troco qualquer Que chamam de destino Eu não vou lutar por isso Que seja assim quanto Que seja assim quanto é Hoje eu vendo sonhos Hoje eu vendo sonhos Ilusões de romance Me perdi Te toco minha vida Por um troco minha vida Que chamam de destino Eu não vou lutar por isso Que seja assim quanto Que seja assim quanto E seja assim quanto é Era isso Os maluco queriam jogar bola Meu irmão E vou te falar Eu queria tocar E cantar Na verdade eu queria cantar Eu não queria Deixa eu ver como é que é Essa nota aqui Pra saber como é Essa nota Eu tenho que tocar Essa música É bom a gente fazer as lives Com iPad, telefone Computador Né cara Tecnologia Internet Puta que pariu O filho do McHon Que força Eu tava finzando De tocar essa música Que já tem um tempão Eu acho que De um jeito ou de outro Todos nós Lulu Santos É trilha sonora Eu vi isso no Big Brother Tô plagiando Uma vez Eu assisti a Big Brother Eu confesso Eu não assisto mais não Mas Todo mundo Teve um Lu Santos Na sua vida Uma música do Lu Santos Na sua vida Não adianta É isso aí Vamos ver se sai Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Das circunstâncias Eu tô plugado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Uma bala perdida Você é como eu Como é que é a introdução Essa caralha? Vamos ver como é que é a introdução Agora eu gostei da brincadeira Sai da frente Sai da frente Essa daqui Reservindo Senta gostando Vamos fazer do início, galera? Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Das circunstâncias Eu tô plugado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Uma bala perdida Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que nessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só faz o que quer Eu sou o teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a luta E conhece a dor Não estamos justas Toda forma de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh É, maluco Eu nunca toquei essa música Na minha vida, galera Vou falar pra vocês Pois é E já temos quase uma hora De live, hein, galera Eu vou fazer duas saideiras O repertório que eu tinha separado Já acabou Mais, ó Pra quem não conhece Isso é um Guita leve Seis cordas Quando o céu acendeia E acende uma estrela No coração Quando a lua passeia E a vida acontece Uma canção Ela Imagina Te ver Que eu começo a sonhar Que eu me lembro demais Que eu mesmo vejo Beijando você Mesmo de brincadeira Eu sinto o que fala O coração Faço a minha maneira A vida ser Uma canção Não é lá Que vontade De ver De querer Te abraçar De correr Pela areia Que vontade Que vontade De amar Você Não, eu tenho duas Eu tenho umas canções aqui Que eu já tinha separado pra tocar Que faltaram, né? Muito engraçado você, né, Marcelo? Essa aqui eu não vou tocar toda não Eu vou cantar só um pedacinho Eu tô pensando em fazer Uma versãozinha dela Mais suave Muito alto, né? Eu vou cantar só um pedacinho Talking to the spell Eu vou enviar Um SOS To the world Eu vou enviar Um SOS To the world Eu vou pegar I hope I hope That someone That someone That someone Get my I hope That someone Get my Message Não A battle Message A battle Música Eu não sei essa parte Love can't end your life But love can't break your heart I'll send an S.O.S. to the world I'll send an S.O.S. to the world I hope that someone gets mine I hope that someone gets mine I hope that someone gets mine Message in a bottle Message in a bottle A mensagem, cara Qual seria a mensagem dentro da garrafa? Eu acho que a mensagem seria essa aqui Vou até final de novo violão, cara Filipão, tá aí ainda? Prepare aí, Filipão Cada aeroporto É um nome num papel O mesmo rosto Atrás do mesmo véu Alguém me espera E adivinha no céu Que o meu novo nome é Um estranho que me quer Aí o Rogério Japolim falava assim E eu quero tudo E zoava ele No próximo hotel Por mar, por terra Ou via embratel Ela é um satélite E só quer me amar Mas não há promessas não É só um novo lugar Viver é bom Viver é bom É bom Nas curvas da estrada Solidão De nada Viver é bom Nas curvas da estrada Solidão Que nada Solidão Que nada Pra que mentir? Fingir que perdoou Tentar ficar amigo Sem rancor A emoção acabou Que coincidência É o amor A nossa música Nunca mais Tocou Pra que usar de tanta educação Pra desfilar terceiras Intenções Tá dozando Desperdiçando Meu mel Devagarzinho Flor e flor Entre os teus inimigos Beija-flor Eu protegi o teu nome Por amor Em um cor de nome Beija-flor Não responda nunca Meu amor Pra qualquer um Na rua Beija-flor Que só eu Que podia Bento a tua Orelha fria Dizer segredos De liquidificador Você sonhava Acordada Fala Bento Um jeito de não sentir dor Mostra pra galera Sentir o churro E aguava o bolo Amor Prendi o churro E aguava Fala gaúcho Beleza, irmão? Não precisa dizer que é você não Que eu sei que é tu, cara Tua foto e teu nome Você, meu irmão Você, Vinícius Sempre serão Como Rolandinha É, cara A gente teve Cazuza Renato Renato Rosso Fez muita coisa bonita Gente, a live de hoje Acabou Eu vou tocar A última música Que eu tinha prometido Também que eu ia tocar Essa música Solidão A dor de dia Faz calor Depois faz frio Você diz Já foi Eu concordo contigo Você sai de perto Eu penso em suicídio Mas no fundo Eu nem ligo Você sempre volta Com as mesmas notícias Eu queria ter uma bomba Um flit paralisante qualquer Pra poder me livrar Do prático efeito Das tuas frases feitas Das tuas noites perfeitas Perfeitas Caralho Solidão A dor de dia Faz calor Depois faz frio Você diz Já foi Eu concordo contigo Você sai de perto Eu penso Em suicídio Mas no fundo Eu nem ligo Você sempre volta Com as mesmas notícias Eu queria ter uma bomba Um flit paralisante qualquer Pra poder me livrar Do prático efeito Meu mundo Meu mundo que você não vê Meu sonho em que você não crê Não crê Não crê Velho e bom casado Fala, Valtinho, meu camarada O Valtinho está aqui, meu amigo Walter Pô, muito feliz de ver você aqui, parceiro Vou tocar Vou tocar mais uma saideira Pra todo mundo Beber mais um Marinho d'água aqui Tá bom, calhão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau É isso É, beleza Quanto tempo Breathe, breathe in the air Don't be afraid to care Leave, don't leave me Look around And choose your own ground For long you live How you fly Smiles you give And tears you cry And all you touch And all you see Is all your life Will ever be Run Run Rabbit, run Dig that hole Forget the sun And when At last The work is done Don't sit down It's time to dig Another one For long you live How you fly But only if you ride the tide And balance on the biggest wave You raise a war And early grave É É, primeira Aí o sax Pode, o soprano Pode mandar Não tem afinação 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 E balance on the biggest wave You raise the war Another grave Valeu rapaziada Para todos vocês aí Uma boa noite Espero que vocês tenham gostado Da live de hoje Hoje mesmo Eu começo a preparar A live da semana que vem E durante a semana Eu solto um Ou dois vídeos De chamada Tá bom Valtinho Obrigado você está aí Fiquei muito feliz Comenta com a galera Sexta-feira que vem Tamo aí Não ganho nada com isso Só a felicidade De estar proporcionando Um alento Nesses tempos de Quarentena aí Que Deus nos ajude Que a cura Esteja bem próxima Bem mais próxima Do que a gente espera Beijo para todos vocês Fiquem com Deus Daqui eu estou vendo Daqui eu estou vendo Felipe, Holandinha, Beto, Pipo Meu irmão, Andréia, minha mãe Tem mais umas pessoas Que eu não identifico Mas obrigado a todos Pela presença Direto de Massachusetts Para o mundo Bem Obrigado a todos Por assistir Eu só estou falando Em português Em minha vida Desde a próxima semana Eu vou começar A falar Em inglês Para todos Ok Obrigado por vir É sempre um prazer Tiveram você aqui Valeu por terem vindo Muito bom ter vocês aqui Rapaziada Fiquem com Deus Que Deus abençoe vocês Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Nada, não se preocupem Não, voltinho Estou sempre fazendo aqui Um vídeo Uma chamada Da live Sacou? Depois pega Depois pega o vídeo Da live Eu vou disponibilizar No Youtube E vou passar o link No grupo lá No grupo Para a galera Para quem quiser passar Para alguém Esse aqui é meu amigo Que está fazendo a live Se vocês quiserem assistir Feira que vem Tá bom? Deus abençoe vocês Valeu Betão Mostra para a galera Da Cadillac 57 Como é que se cantava Cazuza na nossa época Abraço galera